Conheça a nova geração de Smart Filters com a exclusiva tecnologia 3-Way da Aqualive. Purificadores que entregam a melhor versão da sua água, livre de cloro, vírus e bactérias, rica em magnésio e alcalina. A exclusiva tecnologia 3-Way remove contaminantes e vai além. Faz uma verdadeira transformação na sua água, deixando-a pura, alcalina, magnesiana e muito mais hidratante. Adquirir um Smart Filters Aqualive evita o descarte de 6 mil garrafas plásticas na natureza. Escolha o modelo que mais combina com você e tenha todos os benefícios da melhor água na sua casa. Aqualive. Tecnologia a serviço da sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal do YouTube e também do canal Spotify. Toda quinta-feira, às 19h, a gente chega aqui com um convidado novo para um bate-papo no canal do YouTube. Mas a gente lembra vocês. Eu sei que é chato, né? Todo início de podcast aqui eu falo as mesmas coisas. É que tem gente entrando agora, né? Então eu lembro todos vocês aqui que na segunda-feira o mesmo episódio sobe no Spotify. Por quê? Porque lá é uma ferramenta melhor para você usar na academia e esse podcast aqui é uma ferramenta de informação para você consumir enquanto você está numa esteira, enquanto você está fazendo um pedal. Bota o fonezinho de ouvido lá, uma hora, uma hora e meia de informação. Então, se você ainda não está com a gente lá no Spotify, aciona lá, assina o nosso canal e bota uma avaliaçãozinha aí, de preferência, se possível for, que essa avaliação seja positiva para ajudar o nosso canal a ter relevância também no Spotify. Aqui no YouTube a gente já está grandão, né? Aqui a gente já passou de dois milhões, graças a vocês, inclusive vamos começar esse episódio agradecendo os nossos seguidores que fazem esse trabalho de formiguinha, de consumir os vídeos e ir disparando, colocando no grupo de WhatsApp dos amigos, da família. Eu sei que vocês já estão com a família, eu sei que vocês já estão com a fama de chato, ai lá vem aquele chato botando esses vídeos sobre saúde, o que eu quero saber de comer saudável, eu quero mais é seguir minha vida bebendo, comendo. Os parentes, eles têm esse discurso aí, né? Eles estão achando vocês um porre, mas nunca, a gente nunca deve desistir de tentar ser inspiração, motivação e convencer pessoas a trazer para esse nosso mundo, né? O mundo das pessoas que têm esse cuidado, que se preocupam com o futuro, que se preocupam com a saúde, diminuir a probabilidade de doença, aumentar a expectativa de vida. Então assim, obrigado, obrigado muito, tá? Por você estar ajudando esse canal a crescer. Lembrando também que para a gente aqui é muito importante o teu comentário, aquela opinião, acabou o podcast ou durante o podcast mesmo aqui, vai deixando ali o teu comentário, o que você está achando dos convidados, do bate-papo, o que a gente pode melhorar, o que está super bom e que não deve mudar, tudo isso para a gente aqui é muito, muito importante. Bom, vamos continuar os agradecimentos, importantíssimo aqui, os nossos patrocinadores Aqualive Group, que é um filtro de água, na verdade eu sei que eles se ofendem quando eu falo que é um filtro de água, né? Só isso, não. É um filtro de longevidade, a água da longevidade, uma água boa, uma água alcalina, uma água pura. Para quem não assistiu, já teve episódio aqui com o CEO da Aqualive, com o Sidney, você procura o podcast que eu gravei com o Sidney, teve uma aula aqui sobre água, explicando como funcionam os filtros, não só o filtro de água para beber, o filtro de chuveiro, o filtro para piscina. Nossa, foi muito, aliás, tive dois episódios de conteúdo com o Sidney, então, já vou aproveitar que a garganta já secou, vou dar uma brindada aqui, obrigado pessoal da Aqualive. E também, obviamente, não menos importante, a Essentio, que está conosco aqui, desde o início do nosso projeto. O pessoal da Essentio que acreditou nesse projeto, uma marca de suplemento que realmente eu consumo, eu indico, é o que meus pais, a minha família, todo mundo lá de casa, todo mundo usa, e eu tenho um carinho especial, porque é uma marca de suplemento que eu consigo indicar com muita segurança. Porque, às vezes, a gente tem aqueles rótulos que a gente tem que ler com calma, né? Porque, na frente do produto, eles escrevem um monte de coisa boa. Baixa caloria, pouco sódio, sem açúcar, né? Aí, quando você vai ler o rótulo lá, tem um pouco de sucralose, tem um pouco de óleo de girassol, e a Essentio é uma marca que eu nem leio o rótulo dos produtos dele. Tamanha confiança que eu tenho nessa marca aqui. Peguei na mão aqui, casualmente, a dica que eu tenho dado, né? Desses dois suplementos, porque agora a gente está no inverno, aqui no Rio Grande do Sul, começa a ficar frio, e a bebidinha aqui, que é o meu Comfort Food, é o Golden Lift, que eu bato ele junto com o leite vegano da Essentio, para dar uma encorpadinha. Isso aqui é uma bebidinha gostosa, antioxidante, anti-inflamatória. Eu bato no mixer com água quente e faço aí aquele Comfort Foodzinho, um cafezinho cheiroso e perfumado para tomar de tarde. Bom, feitos os agradecimentos, vamos direto ao que vocês estão querendo aqui, né? Que é o conteúdo. E para hoje, eu tenho aqui o orgulho de conseguir trazer para essa mesa de podcast, para o podcast do Olá Pessoal, um amigo, um amigo de longa data, um colega, não médico, mas colega da área da saúde, um colaborador, um cara que colabora muito com os meus pacientes, porque há algum tempo eu comecei a indicar meus pacientes para ele me ajudar a curá-los. Isso fez toda a diferença. Então, hoje ele está aqui para trazer para vocês um pouco do universo da psicologia, uma ciência que há algum tempo atrás era vista como algo para louco, né? Você falava assim, vai num psicólogo? Não, não vou, não sou louco. Era isso que se falava. Graças a Deus, isso foi desmistificado, essa crença foi quebrada e hoje a psicologia, ela entra como uma ferramenta fundamental de trabalho quando a gente fala em saúde, porque eu afirmo, as pessoas estão adoecendo principalmente por falta de gerenciamento do estresse, por falta de inteligência emocional, falta de expansão de consciência. E quando a gente trabalha esses pilares, a gente aumenta muito a probabilidade de cura das maiores doenças que hoje estão tirando a saúde, a vida das pessoas. Então, eu quero trazer aqui para vocês, para os estúdios da Pro Hub, meu grande amigo, Kayan Japé. Japé? Ou Japé? Se a gente for falar como o alemão fala, é Yap, mas o brasileiro todo mundo fala Jap, né? Jap. Kayan Jap. E é um Kayan diferente, que é K-A-Y-H-A-N. Exatamente. Eu aprendi. Nossa. Eu demorei, mas eu aprendi a escrever. Bota aqui. Tinha uma colinha ali, mas... Tinha uma cola, não botaram a cola aqui, ô Gui. Tem a cola aqui do nomezinho, como é que está lá na rede social, no Instagram. No Instagram, Kayan.psi. Aí, ó. Kayan.psi. Exatamente. Pronto. Mas não tem o sobrenome aí, né? Só, mas o Kayan dá para ver como é que escreve. Ó, já botamos aqui o Instagram do Kayan, para quem quiser seguir essa fera. Kayan, muito obrigado por hoje estar aqui comigo, nessa mesa onde eu trago pessoas especiais, convidados a dedo, as pessoas de casa talvez não entendam o que isso aqui representa para mim, mas além de uma diversão, porque é gostoso demais, venho aqui me divertir, eu venho aprender demais. Então, são 65 episódios, se a gente colocar aí, nenhum durou menos de uma hora. Cara, eu aprendi muito aqui, muito. São 90 horas de aprendizado, onde eu provoco as pessoas para extrair delas o melhor que elas podem dar aqui para mim e para os nossos convidados. E hoje você vai ser provocado aqui por mim. Então, obrigado. Obrigado por ter vindo. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. De várias frentes, como trouxe, né? Então, como teu amigo, como colega de profissão. Paciente, que eu não falei também, né? Ia chegar exatamente agora, como paciente, então, eu te conheci já desde o antigo consultório. Então, recomendo... Eu vou falar sobre isso, eu vou falar. Ótimo. Recomendava, então, desde aquela época, levei, fiz tudo que tu está trazendo aqui para o pessoal, fiz também, levei mãe. A gente vai fomentando, porque o que começa a acontecer no corpo da gente, as mudanças, é uma coisa que precisa ser compartilhada, né? É um conhecimento que precisa ser dividido e realmente muda, transforma a nossa vida mesmo. Pois é, até a mãe, eu sou médico da mãe do Caio também. Levou a família para mim. Mas deixa eu introduzir aqui, então, contar para o pessoal um pouquinho de como começou essa nossa amizade, né? Começou no meu consultório, né? Você marcou uma consulta comigo. O Caio marcou uma consulta comigo na época que eu fazia medicina do esporte. Isso tem 14 anos já, 14 anos atrás, né? Meu consultório era basicamente voltado para a área da performance em treino, né? E você estava num foco, era fortão. Ainda é forte, mas era, dedicava mais tempo para isso, né? Se dedicava para o fisiculturismo, era fortão e tal. E aí, na época, você era estudante, né? Estudante de psicologia. E o que acontece, o Caio, não sei se era por coincidência ou não, ele marcava sempre comigo o último horário do meu dia. Ele era o meu último paciente. Era, tipo assim, 19 horas da noite. E o que acontecia? Esse cara, ele tem um papo tão gostoso, uma clareza mental no que fala, assim, que eu ficava duas, três horas no consultório com ele. Nós ficávamos batendo papo até 10 da noite. Você lembra disso? Nossa, como é que eu não ia lembrar? O beneficiado de tudo aí era... A última consulta é aquela que eu não tenho pressa e a gente ficava batendo um papo. E desde a época que você estava cursando a faculdade de psicologia, eu já te admirava pela tua forma de te falar, facilidade de usar as palavras certas para se comunicar, né? E sempre pensei assim, meu, esse cara vai ser um fenômeno na área. Eu já sabia, se eu tivesse que apostar ali, eu já tinha apostado umas fichinhas boas em você, né? E eu teria ganho. Porque hoje você é uma referência dentro da psicologia e eu estou dizendo isso por quê? Hoje a gente vive a era da rede social, do marketing digital. Então, eu conheço muitas pessoas que são referência dentro da sua área, não porque são boas, mas porque viraram autoridade de rede social, né? Não, você nem é. Você nem é. Você nem usa tanto rede social. Quando eu falo que você se destaca dentro do que você se propõe a fazer, é pelo feedback que eu ouço dos pacientes que eu encaminho para você. Então, assim, eu só ouço elogios, pacientes que eu sei que você, até a gente já conversou, que você quer dar alta, eles não querem alta, eles querem continuar, porque eles acham muito prazeroso, muito positivo na vida deles aquilo. E, claro, eu quero ao longo desse episódio de hoje aqui, desmistificar muitas crenças como essa que eu falei, né? Do psicólogo como profissional para o louco, né? Falava-se isso na década de 80, né? Também entender que não existe um psicólogo bom para todo mundo, né? Áreas da psicologia. Eu quero te usar aqui hoje para a gente elucidar para o nosso público muito sobre isso. Mas eu fiz essa introdução, né? Para trazer como a gente se conheceu, depois tu te formou, teve um gap aí na nossa vida que a gente ficou um tempo meio afastado, né? Que você estava se dedicando para o início da tua carreira e tal. E aí, o que acontece? Eu, por muito tempo, eu ouvia pessoas que chegavam no meu consultório com problemas emocionais, mentais e falando assim, não, mas eu já estou indo no meu, já estou no psicólogo, né? E aí, eu fazia a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a décima consulta e eu percebia que o paciente continuava doente e que a principal causa que levava ele à doença era a saúde mental. E ele já estava indo no psicólogo e tal. Então, eu comecei a entender que a psicologia, assim como a medicina, assim como a nutrição, é uma coisa muito peculiar, essa questão de escolher um profissional, porque tem bons profissionais e tem profissionais ruins no mercado, como toda profissão. E foi aí, nesse momento, eu já estava com a minha clínica, eu já tinha, eu tinha na minha clínica um dentista, que eu tenho até hoje, que é o Dr. Ralph, né? Eu já tinha nutricionistas, eu tinha profissionais que eu tinha trazido para a minha equipe, né? E eu falei, cara, eu preciso trazer um psicólogo para a minha equipe, eu não tenho um psicólogo. Mas daí, o que aconteceu? Você estava já morando em Floripa, eu falei assim, tá, não consigo trazer o Caio, ele não vai fazer parte da minha equipe, ele não pode estar aqui comigo. Tá legal, mas tudo bem, eu não preciso ter ele aqui, né? Eu vou começar a indicar meus pacientes para ele. Daí, eu liguei para você, a gente bateu um papo, falei, Caio, pô, sempre admirei teu trabalho e tal, você está disposto a começar a receber meus pacientes? E foi aí que faz uns cinco anos isso aí? Sim, mais ou menos isso, foi uma quarta-feira de manhã, eu me lembro bem. Porque foi um convite que eu pensei, nossa, é uma forma de retribuir tudo que eu tenho de gratidão realmente por te conhecer e por acreditar muito no teu trabalho. Então, acho que a psicologia poder se aproximar disso, que é uma esfera tão importante, a visão integrativa, até porque hoje a gente está fazendo isso fora do teu consultório. Então, além de tu trazer o teu estilo de vida que quem te acompanha vê que tu faz na prática, eu acho que a maneira como tu olha para o teu paciente dentro do consultório, ela já está sendo permeada por isso. Mas esse momento nosso aqui, assim como outros que você já teve, é também essa expansão dessa visão integrativa, ou seja, trazer profissionais da área da saúde para dialogar, para debater, onde todos ganham, o paciente ganha, o profissional convidado ganha, tu ganha. Então, assim, eu acho que é realmente a ideia da transdisciplinariedade que a gente tanto está batalhando e que eu acho que a medicina integrativa também promove isso, com essa questão de convidar o paciente para ser o seu agente de mudança, para ser o provedor da sua saúde. Então, acho que é, para mim faz muito sentido. Por isso que gravei e lembro do dia. Quarta de manhã. Quarta de manhã. Eu não lembrava disso. Bom, e desde então, eu nem tenho ideia de quantos pacientes eu já encaminhei para o teu consultório. E, como eu disse, ficou mais fácil tratá-los, porque eles voltam diferentes, voltam melhorados, voltam trabalhados. E você faz isso, você está morando em Florianópolis, casou, foi morar em Florianópolis. Exatamente. Até a esposa do Kayan é minha paciente, uma ginecolomédica, ginecologista. E, aliás, um beijo, saudade da Rebeca. E, Kayan, bom, aí tem uma questão aqui que acho que é o ponto principal, que foi um grande medo que eu tive quando eu decidi que eu ia querer mandar meus pacientes para você atender. O meu medo foi da questão que eu atendo muito paciente online. Hoje, acho que 60% dos meus pacientes são online, ou mais. E, obviamente, teria que ser online também, porque eles não iriam semanalmente ir para Florianópolis consultar contigo. E eu pensei, num primeiro momento, será que a terapia funciona online, sem aquela troca de energia pessoal aí? Qual é a tua experiência nisso? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Sim. Eu acho que isso foi uma dúvida que permeou todos os profissionais da área da saúde, quando isso começou a vir depois da pandemia, e foi cada vez mais se estimulando. A minha opinião sobre isso, ela traz a questão da subjetividade. Por quê? Eu vejo que, realmente, tem muitos perfis de pacientes que, até mesmo aqueles que estão um pouco evitativos, estão um pouco mais inseguros, que é, muitas vezes, o público que, quando chega, em teu caso, também acontece isso, né, que a gente já conversou, eles não chegam ainda totalmente seguros de que eles querem aquilo. Eles estão ali, mas, às vezes, estão meio pré-contemplativos, estão um pouco ainda observando. Então, às vezes, a terapia online, ela permite esse primeiro contato um pouco mais fácil, tanto pela questão de tempo, de deslocamento. Então, isso, essa praticidade, que para nós é algo muito importante, facilitou a questão também desses perfis de pacientes que têm um lado mais reservado, querem, às vezes, fazer em um ambiente que se sentem seguros, para já estar abrindo situações das suas vidas. Então, isso também ajudou. Talvez, realmente, existem alguns pacientes que são mais afetivos e até me cobraram, muitos pacientes me cobraram sobre isso, que têm esse lado mais do apego, do afeto, do calor. Do toque. Do toque. Já tem aí as linguagens do amor para nos dizer um pouco sobre isso. Então, essa questão do toque, realmente, ela é importante, tem muitos materiais sobre isso. Então, esse público, ele sentiu mais, mas ele também é um público que conseguiu estar sendo mais resiliente. Tanto que, quando a gente pega aí alguns materiais, alguns estudos para mostrar como é que está essa eficácia, a gente consegue ver que, realmente, não se tem o mesmo desfecho no resultado e que tem essas outras questões que são muito importantes. Então, eu falo que o terapeuta, ele até pode ter a sua preferência, se ele quer, se ele tem preferência online ou não, mas eu acho que os pacientes é que ditam muito isso. Realmente, tem um grupo que é gritante e tem um outro grupo que sente um pouco mais a resiliência e até os próprios aspectos, ao menos que eu busco trazer uma questão mais lúdica para consulta online. Então, eu faço vídeo com espelhamento de tela, eu faço alguns esquemas, eu mostro algumas coisas. Então, acaba quase que se tornando algo mais, assim, lúdico, mais fácil. Então, via de regra, eu não percebo muita dificuldade. Pelo contrário, eu acho que veio, ficou e vai ficar. A tendência, o mundo ficou digital, o excesso de conectividade faz com que não possa mais ser diferente disso. Exatamente. Bom, muito bem. Agora, eu quero saber o seguinte, só eu percebi, ou você, desde que se formou psicólogo, também vem percebendo que a gente está caminhando para um futuro meio perigoso em relação ao aumento de diagnósticos de doenças mentais. E quando eu digo isso, eu tenho muita clareza, tenho certeza que esse aumento que a gente evidencia não é porque os médicos estão cada vez mais capacitados a dar um diagnóstico e, portanto, antes eles não conseguiam diagnosticar e agora conseguem. Eu tenho isso muito claro dentro da minha cabeça. Não é a que a gente sabe diagnosticar mais, é que as pessoas estão cada vez, apresentando cada vez mais dificuldade de manter uma saúde mental. Muito diagnóstico de transtorno de ansiedade, diagnóstico de depressão, TDAH. Você também percebe isso, né? Muito. Eu costumo dizer que é uma relação hoje, para a gente ter uma boa saúde mental, é uma relação entre fatores protetores e fatores estressores. Então, é basicamente como se eu tivesse lá uma bacia e essa bacia eu tenho ali ligada uma torneira. Essa torneira daqui a pouco são os fatores estressores. E quando eu falo aqui em estresse, é importante lembrar que não necessariamente estresse é algo que tem que ser visto como algo ruim. A maneira como hoje é visto o estresse, ele é ruim porque ele virou um estresse crônico. E, para isso, o nosso eixo HPA não está preparado. Ele não está preparado para que a gente fique com esse estímulo constante, desculpa, e isso acaba desregulando, então, uma série de outros sistemas. Então, esse processo com estresse, ele acaba fazendo com, nessa metáfora da bacia, ele aumenta muito esses fatores que estão entrando, e é como se no final tivesse um furinho que seria os fatores protetores. Então, por ali está escoando aquela água. Só que quando essa água não consegue dar conta, essa bacia transborda. E aí eu digo que a gente acaba tendo alguns problemas e algumas manifestações das mais variadas possíveis. Então, eu até trouxe um slide que é bem recente, de 2020, que tem um pouco da resposta dessa tua pergunta, porque, como eu costumo falar para os pacientes, muitas vezes não é uma só resposta para uma pergunta, não tem só uma causa. Então, aqui é o primeiro, mas depois desse slide tem o que a gente estaria falando aqui. Ou seja, essa epidemia de doenças crônicas, então, eu coloquei que a principal causa das doenças crônicas é a interação entre genes, estilo de vida e meio ambiente. Então, um pouco do que a gente está falando aqui, esse aumento se deu muito por quê? Se a gente pegar esses marcadores aqui, aqui teria uma mescla do que podem ser fatores estressores ou fatores protetores. Se tu pega um fator da nutrição, ele pode ser um fator protetor, mas também pode ser um fator estressor na medida que as pessoas entram nesse tipo de alimentação inflamatória, nesse tipo de alimentação hiperpalatável. Então, em determinados momentos, os mesmos aliados que a gente pode ter para melhorar a nossa saúde, acabam também sendo, quando mal instruídos, acabam trazendo esses problemas e essas inflamações. Então, ambiente, estresse crônico é o que eu acabei de dizer ali quando eu falei sobre a questão da ativação constante. O envelhecimento populacional, então, essa metáfora que eu vejo que traz muito bem, a diferença entre qualidade de vida e expectativa de vida. Então, acho que é mais uma batalha a gente poder estar conseguindo aumentar a expectativa de vida, mas perdendo ali uma qualidade de vida no final que é tão importante. E aí vem a metáfora da lâmpada, que muitos já devem conhecer, que quando a lâmpada está prestes a terminar a sua vida, até os últimos instantes ela está ali mandando luz, ela está ali vibrando e daqui a pouco ela começa a dar uma falhadinha assim e daí ela apaga. E eu acho que seria o ideal que a gente busca da nossa saúde. Então, ali está com os nossos 60, 70, 80 anos de idade brilhando na nossa máxima e aí realmente quando alguma eventualidade, alguma enfermidade acontecer, a gente poder ter o mínimo possível de consequência em relação a isso. Mas só para fechar, o sedentarismo, então também, que daí entra aí como um fator que poderia ser protetor quando a gente fala da atividade física e acaba sendo estressor quando a gente fala de sedentarismo. E sono, com dados muito concretos, Brasil como um país que mais de 60% da população dorme numa categoria considerada como sono ruim. Eu não tinha essa informação, mais de 60%? Mais de 65%, na verdade, se eu não me engano é uma revista americana, eu posso até pontuar direito depois se é a CEL ou se é a Nature que eles trazem sobre isso, mas colocando, e o sono é uma coisa muito curiosa, porque as pessoas que acham que dormem bem, elas não percebem que a capacidade de avaliar se eu estou dormindo bem ou não é prejudicada justamente pelo fato de eu estar privado de sono ou de eu estar com uma qualidade de sono ruim. Espera aí, espera aí, espera aí que isso é bem importante. Explica isso, desenha isso. Porque isso aqui é importante e difícil de entender ao mesmo tempo. Explica isso. Eu vou explicar isso com um exemplo mais fácil, então. É como se tu chegasse para uma pessoa que está alcoolizada e ela te dissesse assim que ela tem plena noção, reflexo e ciência dos comportamentos dela. Quando, na verdade, quem faz essa parte é a nossa parte do córtex pré-frontal, que adivinha quando a pessoa está com uma ingestão, quando a pessoa está embriagada, é a área mais cara para o cérebro, então é normalmente a área que vai para o saco primeiro, então essa área já começa a ser prejudicada e já começa a baixar a sua capacidade de função. Então a pessoa acha que ela está com condições adequadas, quando, na verdade, justamente essa área responsável por avaliação disso está sendo prejudicada pela bebida. Então é um pouco espinhoso o que eu vou falar, mas é como se a gente não tivesse muito esse livre-arbítrio. A gente não consegue controlar que a nossa ativação orgânica vai baixar naquele momento. Se a pessoa ingerir uma bebida alcoólica, ela vai acabar perdendo um pouco dessa ativação executiva. Então quando a gente fala de sono, é parecido porque quando a gente dorme mal, a capacidade, a nossa percepção, ela está justamente ligada com esses fatores que a privação de sono tira. Então, junto de um outro estudo, mostrou que as pessoas que dormiam 6 e 8 horas, as pessoas que dormiram 6 horas achavam, acreditavam que tinham as mesmas capacidades do que aquelas, ou se denominavam que estavam com as mesmas habitidões do que aquelas que dormiram 8. E aí foi feita uma bateria de testes, que daí sim, para conseguir mensurar melhor isso, e foi visto que não, que essas pessoas tiveram um declínio significativo. Se eu não me engano, era algo acima de 30 ou 40% de perda. Então mostra o quanto o sono, ele é um fenômeno inegociável. Então a gente não tem... Concordo. Não tem muito o que ficar dizendo que não, eu durmo 4 horas, eu estou bem no outro dia, eu durmo 5 horas, eu estou bem no outro dia, não é bem assim que funciona. De novo, algumas funções fisiológicas, elas são inegociáveis. Eu digo assim, é como falar o seguinte, eu tomo um refrigerante e não sinto nada. Tá, mas peraí. Mas está te inflamando. Está te inflamando. Não está sentindo, mas dizer que não está acontecendo nada... Exatamente. Não pode. Bom, a gente tem muita coisa aí que o nosso corpo, o próprio, imagina, o próprio câncer, muitas vezes em alguns estágios, a pessoa não consegue ter uma manifestação tão clara, mas aquilo ali já começou. Ou melhor, Alzheimer, por exemplo, já começa, a gente tem agora alguns estudos falando, 20 anos antes. Então, como é que tu vai sentir alguma coisa 20 anos antes? Então, quanto essas questões, essas inflamações silenciosas acabam afetando a gente e a nossa percepção não nos avisa. Estou adorando. Está ficando tão claro para quem está em casa. Do jeitinho que eu gosto. Papo reto e claro. Pouco a pouco. Então, vamos continuar, porque agora a gente já entendeu que temos uma evolução negativa, um acréscimo, vamos dizer assim, dos diagnósticos. As pessoas nunca tomaram tanto remédio para a ansiedade, para a depressão, como estão tomando. E muitas vezes, na imensa maioria das vezes, essa prescrição de medicamento está sendo o único pilar de tentativa de cura. A pessoa tem diversos problemas na vida. Ela tem uma anemia, ela tem uma síndrome desabsortiva intestinal, ela tem hipovitaminose, ela tem um hipotireoidismo, ela toma pílula anticoncepcional e, portanto, está com seus níveis de testosterona livre lá embaixo. E ela procura um médico e o diagnóstico é depressão e a única coisa que ela leva é uma receitinha de venlafaxina estalopra. Isso realmente me anoja. Eu sinto uma mansa de vômito quando eu vejo esse tipo de coisa e chega no meu consultório. Chega muito. O paciente me contando isso. Não, é que daí eu comecei a ficar assim, assim, assim. Eu fui no médico e ele me deu aqui, está aqui a receita, para melhor, para tomar. Aí eu vou olhar nos exames, ela é usuária de pílula, o SHBG dela está em 360 e a testosterona livre está em 0,0, alguma coisa. B12, 230, 16 de vitamina D, TSH em 4,5. E tu vai olhando aquilo e fala, cara, desculpa, mas não tem nada de bom aqui, né? Quem sabe a gente tenta primeiro ajeitar a base, né? E, claro, estou usando aqui um pilar que deveria ser sempre observado, que é o pilar bioquímico, nutricional, enfim, hormonal, mas existe o pilar da psicologia, que é entender um pouquinho do que está acontecendo na cabeça dessa pessoa, né? Que, inclusive, eu acho a coisa mais difícil, porque é muito fácil tratar uma hipertensão, porque você tem números ali, né? Você está vendo, ah, 18 por 12. Tá, então eu vou dar o remédio, baixou, ó, baixou para 12 por 7. Tá, ok, tá bom, eu vi o número, né? Ou uma glicose alta, um colesterol alto. Agora, é muito difícil falar de comportamento, falar de pensamento, de sentimento, muito difícil. Onde é que está a linha que divide uma coisa da outra, entendeu? Exato. E aí, obviamente, a gente tem dentro da psicologia as mais diversas ferramentas que o psicólogo utiliza, né? A gente fala, ah, tem lá as terapias freudianas, tem diversos pilares aí. E eu simpatizo muito, mas muito, 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 mas volto a dizer, não existe terapia boa para todo mundo, cada pessoa vai ter alguma coisa que vai funcionar melhor, mas se eu tivesse que escolher aleatoriamente 100 pacientes meus, e falar assim, cara, escolhe um tipo de abordagem, um único tipo, que às vezes não é só um, às vezes é bom combinar mais de um, escolhe um tipo, tem só um tipo para essas 100 pessoas. Na minha opinião, e tu pode me desmentir aqui, se tu achar que eu estou errado, mas eu escolheria terapia cognitivo-comportamental, porque na minha, e até vou te dizer também o que eu penso, na minha visão leiga de terapia cognitivo-comportamental, o que eu enxergo nessa ferramenta? Que existe uma preocupação muito menor em olhar para o passado, e muito mais em olhar para frente. O que eu vou fazer com o que eu tenho agora? E não ir lá no passado, que não é errado resolver o passado, mas muitas vezes é algo demorado, né? Por isso que eu vejo que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma efetividade mais rápida na melhora, né? Então, como eu sei que você é um entusiasta da TCC, eu queria que você falasse, aqui explicasse para as pessoas, e para mim, mais sobre isso. Sim. Bom, a TCC, ela casa muito bem com esse processo social atual. Então, ela é uma abordagem que ela dialoga com o que nós temos hoje de realidade, com o que os pacientes buscam. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de uma sociedade que se movimenta muito rápido, que coloca os áudios no 2.0, que pula as aberturas de streaming, que, enfim, que não lê o manual de instrução, então, que faz esse processo, a gente tem que entender que esses fenômenos, eles nos dão informação para tentar acompanhar o que o paciente realmente vai se beneficiar. E a terapia cognitivo-comportamental, ela é baseada no modelo cognitivo, e que tem essa premissa onde as nossas interpretações, elas são a chave de todo o nosso funcionamento fisiológico e emocional. Então, mais importante do que eu identificar uma situação, um fenômeno, é eu entender a maneira como aquilo ali está mexendo comigo. E aí, o foco principal nessas interpretações, ou seja, nas minhas crenças, e a partir disso, perceber que vão ter produções nas minhas emoções, nos meus comportamentos, na minha fisiologia. Quando eu começo a entender isso, eu entro num campo muito mais racional. Porque se a gente for olhar, existe um denominador comum muito grande no que nós estamos falando hoje até agora, que se chama desregulação emocional. Quando o paciente busca a psicoterapia, ele está, via de regra, com alguma esfera desregulada emocionalmente. E a TCC, ela traz, com esse trabalho, ela traz a gente de ser mais racionais perante as nossas situações, do nosso dia a dia, perante as nossas crenças. Então, ela faz esse apanhar de uma maneira muito estudiosa, técnica, ela faz com que o paciente perceba o que está acontecendo, embora aquilo esteja acontecendo com ele, ele muitas vezes não tem esse distanciamento. eu tenho uma fala tua que é maravilhosa, que tu faz um processo da metáfora entre o sou e o estou. Esse processo, a gente chama, dentro de algumas linhas teóricas, de ego distônico, ou seja, a pessoa conseguir, a psicanálise tem esse termo, conseguir se afastar um pouquinho do que ela é ou do que ela é também e conseguir entender melhor o que aquele funcionamento está prejudicando ela. Então, quando as pessoas nos procuram, os pacientes nos procuram, eles precisam fazer esse movimento de racionalizar e conseguir perceber, então, esses prejuízos de uma maneira mais afastada, não tão como se eu pegasse o problema para mim ou eu pegasse aquela desfuncionalidade, aceitasse ela de uma forma totalmente resignada e não lutando ou não mesmo vendo a importância dessa mudança. Então, a TCC, ela carrega essa premissa, inclusive, mais científica dessas resoluções que são mais do hoje, do aqui, do agora, com esse fundo racional e, através dessas reestruturações das nossas crenças, começa a mágica acontecer, ou seja, a gente começa a ter uma diminuição dessa desregulação emocional e a gente começa então a ter mais qualidade de vida a partir disso. Pessoas que chegam com crenças de desvalor, crenças de desamparo, crenças que a gente chama de, tem um termo assim mais popular que as pessoas falam de crenças mais limitantes, elas causam esses mecanismos, muitas vezes ativando crenças desadaptativas e a gente busca então fazer essa reestrutura junto com o paciente, a gente faz ele olhar para aquilo de uma maneira diferente, muito através das distorções cognitivas, que aí é uma extensão que a partir delas a gente começa então a ver que, opa, realmente isso aqui não está fazendo muito sentido. Exemplo, distorção cognitiva, personalização, eu achar que tudo que está acontecendo de ruim é em função do que eu fiz, é por minha causa. Eu sou o culpado de tudo, aí vem a culpa. Eu sou o culpado de tudo, isso aí é uma personalização. Quando tu fala isso por paciente, tu tenta mostrar para ele que existe um termo e que existe um estudo por trás daquele pensamento que de alguma forma é um erro cognitivo. Tu não vai chegar para o paciente e vai dizer assim, olha, tu está pensando errado, mas tu tenta passar para ele que, olha, essa tua interpretação, ela dificilmente vai estar, primeiro, te ajudando e, segundo, dificilmente ela vai estar sendo verdadeira na sua totalidade. E, realmente, as distorções cognitivas elas fazem isso, elas começam a ter o distanciamento aquele para o paciente e, então, ele começa a ver, tem outras como a inferência arbitrária. A inferência arbitrária é tu pegar um dado só e dizer que aquele dado ele é uma verdade. Por exemplo, ah, a minha namorada não me atendeu, quer dizer que realmente ela não gosta mais de mim. ou outras tantos exemplos que pode ter. Tem outra distorção, maximização e minimização. A pessoa pega um fenômeno negativo, hipervaloriza ele e o positivo ela acaba trazendo... Isso é o mais comum da vida. Isso é o mais comum da vida. Mas aí tu pega um paciente que tem uma, duas, três, quatro distorções cognitivas. Ele começa, então, aquilo ali não é mais a exceção, aquilo ali passa a ser a rega. Sim. Ele vive isso. Ele vive isso. E aí ele começa vivendo isso, ele começa a enxergar o mundo dessa forma. E aí todas as memórias que estão vindo a partir de então começam a ser impactadas por esse filtro, que são as crenças. Então, se eu já tenho um histórico, como se eu tivesse um depósito, e um depósito lá, nesse depósito tem várias memórias negativas e o meu filtro, a minha porta, ela continua contaminada, tudo que eu continuar colocando lá pra dentro com essas distorções cognitivas, dificilmente eu vou conseguir mudar esses cenários. E a terapia é como se ela fosse um zelador. Ela vai lá naquela porta e vai dizer assim, não, peraí, o que que tu entendeu dessa situação aqui? Ah, eu entendi isso, isso e isso. Tá. Vamos tentar ver de uma outra forma. Será que ela não te atendeu? A gente chama isso até de checagem de evidências. Será que ela não te atendeu porque ela estava trabalhando? Ou será que isso não aconteceu por um outro motivo? E a gente começa com um trabalho quase que artesanal a mostrar que o paciente ele acaba entrando numa profecia autorrealizante de querer manter aquelas estruturas e aquelas crenças mesmo que não seja saudável. Então, eu costumo dizer familiarização é diferente de algo que é saudável. Eu posso ser familiar com uma série de padrões que são padrões desfuncionais, a gente está falando aqui de alimentação, de estilo de vida, e isso não tem nada a ver com ter saúde. E em saúde mental isso é um grande desafio porque como a gente não tem esses marcadores na questão dos exames de sangue, o paciente tem uma dificuldade também maior de entender e perceber essa questão que não está indo bem. Isso que é o difícil, né? Como é que tu mostra? Então, a TCC ela facilita um pouco isso por por esses como se diz essas ferramentas e que ela vem tornando muito mais científica a psicoterapia. Mas tu trouxe um ponto importante ali eu acho que eu posso falar mais um pouquinho só desse termo? Vai ter outro convidado depois? Não? É só o Caio? Então você tem até fechar o estúdio aqui. Tá, não, não é só porque tu falou que tu como leigo mas tu como leigo está sabendo está sabendo muito muita coisa que que eu acho que até é legal a gente destacar aqui. Tá se crescendo cada vez mais uma questão que se chama psicologia baseada em evidências ou psicologia baseada em processos até deixar aqui um agradecimento especial pro pessoal do IPBE que eu fiz recentemente uma capacitação com eles e eles trazem essa união que tu acabou de falar ali das ferramentas. Então quando eu saí da graduação tinha isso a psicanálise tinha TCC ou o que a psicologia baseada em evidências está tentando trazer é uma conduta é uma forma de se trabalhar diferente onde eu junto primeira coisa as preferências do paciente ou seja esse paciente ele vai aderir a isso ele quer isso a gente vê muito isso na psiquiatria por exemplo a melhor a melhor medicação é tal mas essa medicação vai baixar a libido e esse paciente é um paciente jovem de 20 anos pode ser a melhor medicação que está no início do namoro como é que eu vou dar isso daqui para ele ele não vai aderir então a psicologia a psicoterapia baseada em evidências ela vai muito nessa direção primeiro as preferências do paciente ou seja como que ele está no processo porque entende isso dessa transdisciplinariedade onde a gente convida ele para o processo a segunda a melhor aí sim a melhor evidência clínica então ok se aquele fármaco se aquela técnica aquilo ali é o que se tem de melhor evidência hoje eu vou oferecer mas aí se o meu paciente realmente não for dentro da preferência dele eu não conseguir modificar isso eu vou para minha segunda evidência e a terceira é justamente a expertise clínica onde o terapeuta vai a partir desse olhar ele vai tentar juntar às vezes uma terapia uma estratégia que tu vai ter na TSC uma estratégia de exposição uma dessensibilização sistemática às vezes tu vai ir para a ACT que é um outro tipo de terapia às vezes tu pode ir para a terapia do esquema então são formas que eu vou tendo no meu repertório onde a gente está desconstruindo essa ideia só de o terapeuta ele é essa só abordagem e está conseguindo introduzir gradativamente que a gente possa ter essa conduta mais que eu diria assim expandindo uma maneira de trabalhar e eu hoje a minha base é de TCC eu realmente foi minha primeira escola mas à medida que os estudos vão avançando a gente já vai colocando e introduzindo então depois eu também tive a minha formação em terapia do esquema e hoje eu estou muito próximo dessa visão também da psicoterapia baseada em evidências que seria essa conduta diferente de trabalhar ela não é nem tida como uma linha teórica porque ela faz essa forma essa postura diferente de atuação então é bem legal e quebra um pouco dessa coisa do ou ou que tu trouxe não mas de certa forma é o que eu faço no meu consultório também eu tenho paciente que claro é uma analogia meio tosca mas se enquadra eu tenho paciente que o que ele mais precisa é mudar a alimentação mas eu tenho outro que eu vejo pelo exame o cara tem uma super resistência insulínica ok alimentação também tem que ser mudada mas o que ele mais precisa é o aeróbico diário então são coisas que a gente o que esse cara mais precisa aí você vai enquadrando encaixando pra compor algo quase que customizado né eu vou querer que você fale sobre essa terapia do esquema é mas assim ainda pra gente não encerrar aqui a questão da TCC a TCC eu vejo que ela ela é uma uma ferramenta da psicologia que tá muito enquadrada com o avanço do estudo da neurociência porque é uma coisa que cresce quase junto né assim porque parece que a neurociência vai alimentando as ferramentas pra TCC poder operar né entender o conhecimento o processamento do que acontece no nosso cérebro porque eu gosto muito da da ideia dos caminhos neurais né nós temos os caminhos neurais que é como se fosse olhar as pegadas na mata pegam o mato e tem uma trilha que as pessoas sempre andam pelaquela trilha porque já tá amassadinho o mato ali é o mais fácil pra pra poder caminhar né e aí a gente vai acabar isso no cérebro é o tal caminho neural a gente vai acabar sempre querendo trilhar o que já tá pronto né então sempre na mesma situação eu me comporto igual né e e o que eu fico triste né é que as pessoas muitas vezes elas têm a expectativa de procurar um psicólogo pra apagar aquele caminho neural criar um novo e que aquele novo será o caminho neural escolhido para todos né e assim seria bom mas não existe isso né você vai conhecer um novo caminho mas o antigo sempre vai estar ali então você por isso que vem o vigiai orai vigiai orai vigiai orai sempre o nosso cérebro ele vai ser ele vai tentar nos remeter lá ao cérebro primitivo ao cérebro ancestral ao cérebro da escassez da sobrevivência das leis as primeiras leis da vida né isso extremamente difícil né cara você viver com aquele cérebro que não é um cérebro que conhece a compaixão que conhece a resiliência que conhece sentimentos bons né é só sobreviver sobreviver e sobreviver então a neurociência ela é o que tornou possível a terapia cognitivo comportamental né sim é bem interessante isso que tu trouxe porque as pessoas esquecem esquecem não mas a gente tem que lembrar acho que como profissionais mesmo da saúde que esse cérebro que nos habita hoje ele tem fragmentos que foram mantidos o que a gente chama de fragmentos que foram selecionados até hoje então quando a gente traz uma resposta de que ah eu sou muito negativo ah eu só penso nas coisas negativas primeira coisa obrigado primeira coisa é a gente entender que foi selecionado nós termos uma maior sensibilidade às memórias que são negativas porque se eu estou lá é mais importante há milhões de anos atrás era mais importante eu saber aonde que eu teria um perigo um risco de vida algo que vai me prejudicar ou daqui a pouco eu saber a árvore que me trouxe um fruto que eu gostei ou outra situação que seria mais agradável então quando a gente começa a entender isso a gente começa a fazer as pazes um pouco com essa relação das neurociências e da própria da nossa própria conceitualização e o paciente começa a enxergar também ele vê as situações os seus processamentos da informação acontecendo não é mais uma questão que ah isso é o teu sonho ah isso é um produto da mente não tu conseguir nomear pra ele tu explicar essa questão evolutiva tu deixar isso palpável é tu chamar ele é tu dar motivação pra ele entender do processo dele que é o que tu faz lá no teu consultório tu traz a consciência pras pessoas junto do conhecimento porque não tem como separar as duas coisas tu tem ali o conhecimento e ao mesmo tempo tu vai juntando isso e automaticamente os motivos para a ação vão acontecendo porque eu começo a entender não, peraí então na verdade me faltava substrato informacional pra eu mudar esse comportamento a hora que eu começar a entender que isso aqui gera isso eu vou pensar duas vezes ou eu vou no mínimo fazer o que tu trouxe muito bem que é começar a construir um caminhozinho diferente e a terapia faz isso eu digo não, olha só eu não tenho essa capacidade de destruir memórias até porque as tuas memórias elas elas são uma teia e elas são elas são em gramas e muitas daquelas informações que você tem como ruins se você olhar pro lado elas estavam próximas de emoções que você considera positiva ou de alguma experiência que de alguma maneira foi importante então eu tento mostrar pro paciente pra que ele não brigue com esses estágios iniciais de recurso que ele tem eu não pego agora o meu whatsapp e vou ficar brigando com o cara do correio da época que eu mandava a carta porque agora eu tô mandando o whatsapp não, eu tenho que entender que na época que eu mandava a carta era o que se tinha era o recurso que eu tinha pra aquela época e aquilo ali ok eu tinha uma série de dificuldades que com o whatsapp não tenho sim mas naquela época era o recurso que eu tinha e muitas vezes o paciente tem que entender que esses processos desadaptativos foram ferramentas que ele tinha na época dispostas a altura dele era o que ele aprendeu era como ele aprendeu a enxergar a visualizar ele não é culpado por isso mas a partir do momento que eu começo a ter responsabilidade e entender que isso pode me levar pra um caminho diferente aí a história muda por isso que a terapia os profissionais da saúde entram pra mostrar que esse caminho ele não vai ser apagado e ele nem deve eu não devo ficar quanto mais eu lutar ou eu criar uma sensação ruim pra o que um dia já fez parte da minha vida costuma ser pior os efeitos são piores eu tenho que realmente entender que eu vou abrir o meu repertório eu vou criar um caminho novo e à medida que eu começar a aumentar esse meu caminho novo o caminho antigo automaticamente vai perdendo a capacidade de impacto emocional por isso que a gente fala muito na dessensibilização onde não se eu tiver uma dor que se eu fosse quantificar ela de 0 a 10 ela fosse 9 eu tenho uma dor que me incomoda muito mas se essa dor começar a me incomodar no nível 6 me incomodar no nível 5 daqui a pouco no nível 3 é uma dor que eu consigo suportar então nos processos psicológicos como eles são muito gradativos a gente vai fazendo esse processo gradativamente desinflamando e tirando esses caminhos que um dia podem ter sido os únicos que se tinham e a pessoa deu digamos assim fez o que pôde e vai acrescentando agora então ferramentas novas situações novas com esse repertório diferente cara eu tô te ouvindo aqui mas eu vou te falar uma coisa que bom que você não tem o poder de destruir memórias antigas por quê? vou falar por mim na minha vida tem muita memória antiga minha que por muito tempo eu vi ela como algo ruim por quê? porque era o jeito que eu sabia enxergar com meu nível de inteligência emocional e tal e aquilo ali eu até lutava contra aquilo e me fazia sofrer e depois de muitos anos tentando melhorar expansão de consciência eu comecei a ver aquilo com outro olhar e aquilo começou a fazer bem pra mim e me ajudar inclusive a crescer principalmente muita coisa associada a minha mãe sabe é a minha mãe ela veio de uma família muito humilde e ela passou muito perrengue na vida com questão financeira sabe aquela coisa da escassez da escassez da escassez e aí quando ela casou com meu pai primeiro homem da vida dela e tal começaram a tentar construir um patrimônio alguma coisa juntos foi na foi na miséria assim foi quase que passando fome comendo coisa barata pra juntar um dinheiro e ela viveu isso muito tempo sabe quando eu nasci a gente já não tinha mais essa miséria a gente já tinha uma condição uma condição de vida boa mas ela continuava vivendo essa escassez entendeu e e aquilo é me me feria porque putz eu ia pro colégio porque pra educação ela não poupava dinheiro meu filho vai estudar no melhor colégio sempre investiu nos filhos né então eu ia pro colégio o melhor colégio de Caxias do Sul e o que que eu tinha lá os meus coleguinhas tudo tinham dinheiro então era o tênis Nike no pé mochila sei lá na época mormai e eu não tinha isso entendeu então aquilo ali me feria eu sentia inclusive uma raivinha da minha mãe né porque que ela porque eu sei que ela tem dinheiro porque que ela não pode me dar então aquilo ali eu eu cresci assim depois muito tempo guardando aquilo como mágoa sabe quando eu comecei a buscar me melhorar como pessoa e estudar muito essa 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 coisa de porque que as pessoas fazem o que fazem né porque não existe uma ação que não venha por algo um comportamento emotivo exatamente cara eu comecei a ficar com pena dela a raiva que eu tinha lá porque ela não me dava as coisas se tornou uma peninha porque tipo assim cara ela era o que ela foi o jeito dela de sobreviver entendeu ela viveu algo que eu não vivi porque eu tô reclamando que eu não tinha um tênis Nike uma mochila da Mormai mas ela não tinha ela conta que quando ela conheceu o meu pai e ela tinha lá seus 18 anos ela não tinha nenhuma roupa pra poder sair com ele entendeu ela tinha vergonha ele convidava ela pra sair ela não saia porque ela não tinha uma roupa o quanto aquilo gerou de trauma na vida dela entendeu então a partir daí aquela memória eu passei a tentar ajudar a minha mãe a resolver esses problemas dela lá do passado né então é ruim tirar uma memória de alguém porque agora eu acho que ela é ruim tá mas isso lá na frente pode se tornar algo até benéfico pra gente né sim é ruim mas é ruim pra quem e ruim de que jeito então isso a gente chama de ressignificação é a palavra que vem né das terapias e que hoje tá bastante em alta mas é tu conseguir ressignificar esse fato tu ressignificou isso e a partir e o que que aconteceu o que que é a ressignificação tu não mudou as situações que é o que os pacientes mais que não conhecem tanto de terapia falam ah mas eu não vou mudar o passado não adianta nada eu tá aqui tu é o último terapeuta que eu passo essa frase é direto eu digo não realmente eu não vou mudar o teu passado mas se eu mudar se a gente mudar juntos a forma como tu está percebendo o teu passado automaticamente tu vai mudar as tuas emoções e tu vai produzir comportamentos e mudanças na tua vida é o exemplo que tu trouxe aqui é assim que acontece eu citei um exemplo mas eu tento trabalhar tanta coisa do passado a gente carrega a coisa do passado né e que bom que a gente carrega porque só se tu tiver um problema de memória alguma coisa muito séria uma vitamina B12 muito baixa pra você não lembrar e mesmo não lembrando a cicatriz fica o trauma fica né então que bom eu gosto de manter minhas memórias do passado e brincando de ressignificar elas ao longo da minha vida isso faz bem pra mim que bom até porque né hoje em dia a nossa barreira agora é só uma brincadeira assim hoje em dia a nossa barreira hematoencefálica já não é mais como se tinha percepção antigamente né veio a a nomenclatura do diabetes tipo 3 então e daí depois as pessoas entenderem que aquilo ali estavam se falando de Alzheimer tu começa a ver o quanto existe essa relação então de permeabilidade e e falar isso explicar isso tudo vai dando mais adesão né pro paciente então acho que tem tem tudo a ver com o que a gente tá falando e com a parte de tu mostrar o que que tá o que que é aquilo né a psicoeducação ou seja tu mostra pro paciente o que que é aquilo que tá acontecendo com ele na prática e aí de novo voltamos pra aquela parte aumenta a consciência aumenta o conhecimento aumenta a adesão é tudo uma uma cascata positiva ô Caia não sei eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se tem se você vai saber responder tem uma média de tempo assim que você fala teu paciente fica contigo em terapia ou não existe isso? boa é uma boa pergunta até é uma das que eu que eu tento defender hoje tem uma média com essas psicoterapias que a gente tem hoje e juntando um paciente bastante colaborativo e que realmente quer mudar a gente consegue ter aí mais ou menos números muito menores então por exemplo se eu tenho algum paciente que está comigo há mais de um ano e meio eu acho que dá pra contar nos dedos assim a média eu acredito que fica em menos de um ano muitas vezes o que é muito rápido se parar pra pensar exatamente mas claro vamos fazer uma ressalva aqui né porque eu também não sei eu sei que o público é muito capacitado que escuta então o que que eu chamo de o que que a gente pode definir como alta primeiro que é uma questão muito subjetiva segundo alta não é a garantia de que nós não iremos continuar tendo eventualmente as nossas vulnerabilidades eventualmente os nossos problemas eventualmente dias difíceis dias com maior nível de ansiedade isso tudo é esperado que aconteça a alta quando os pacientes estão ganhando alta eles falam tá mas e agora como é que vai ser e aí eu digo aquela frase do do Einstein pra me ajudar né que uma mente que uma vez se expande ela realmente se expande pro novo se expande pro novo ela jamais volta pro tamanho original dela então eu digo não te preocupa esse conhecimento que tu tá adquirindo em terapia tu não vai esquecer dele tu não vai esquecer porque tu reforçou essas circuitarias tu tá esse repertório porque na TCC na terapia do esquema a gente preza pro paciente entender o processo então ele vai saber o que que tá acontecendo com ele também é que nem que nem tu preza no trabalho com os teus pacientes ou seja tu quer que eles mudem o estilo de vida tu não quer que eles decorem qual que é o alimento qual que é o suplemento que eles vão tomar chega uma hora que eles já sabem qual que é o que eles podem comer e não é uma e não é aquela questão rígida é um é uma construção ou seja eu aprendi a me alimentar a terapia também a gente preza por isso pelo paciente aprender então a se autogerir e buscar regulação emocional nos momentos que ele tiver instabilidade porque nenhum terapeuta pode atestar que a vida não vai te apresentar desafios e questões novas mas sim preparar o que eu chamo de imunidade mental a nossa imunidade mental eu preparo ela tanto dessa parte cognitiva ou seja com esse conhecimento com essa percepção que a terapia traz tanto com toda essa base biológica bioquímica que a gente mostrou aqui com sono de qualidade com hábitos saudáveis com estilo de vida saudável a gente fazendo isso repetidas vezes eu garanto uma imunidade mental pra estar aí digamos assim pronto pra enfrentar os desafios que são muitos o mundo dos pacientes que procuram você qual é o tipo de doença psiquiátrica ou transtorno não sei como você queira chamar aí manifestação mais comum atualmente sim não fugindo a regra macro a nível Brasil é o transtorno de ansiedade 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 ela é uma pandemia e ela respeita o que a gente chama também desses espectros então realmente são vários níveis mas ela é a predominância tem um eu até separei tem um slide aqui bem legal pra gente poder ver vamos ver aqui eu acho que ele é o terceiro o terceiro ou quarto slide se eu não me engano esse aqui perfeito o que que é isso aqui é a realidade da prática clínica hoje ou seja até para as pessoas que estão escutando e nunca buscaram terapia e ainda daqui a pouco tem aquele um pouco da visão de que assim como na na medicina o psiquiatra o urologista o pessoal fala que vai mas fala baixinho não fala muito que vai ah vou no urologista então já te olho assim o dedo o dedo ou vou no psiquiatra então a saúde mental psicologia aqui também é legal a gente ver como que está sendo essa busca para desmistificar e para convidar tornar isso mais acessível esse conhecimento então ali o primeiro item um número cada vez maior de pacientes que não possuem um diagnóstico e buscam promoção de saúde isso é muito interessante porque como é que eu vou como é que a gente vai diagnosticar um paciente que ele tem daqui a pouco um dois três critérios mas ele não fecha os sete critérios por exemplo de uma depressão ele não vai tu vai dizer que aquele paciente não tem um prejuízo você não tem o diagnóstico não fechou volta para a tua vida e aprende a viver assim aprende a viver não pode até porque isso aí já não é mais agora a exceção isso daí já está virando a regra e além disso a psicoterapia ela está sendo como um fator de promoção de saúde ou seja eu entender que a partir do momento que eu sou mais que eu tenho mais contingência das minhas questões vivenciais e isso vai contar a meu favor no meu trabalho vai contar a meu favor na minha vida pessoal eu começo a ver a terapia como uma aliada e não só realmente como um fator para louco ou para tapar buraco ou quando eu estou com uma patologia muito grave tá mas deixa eu te cortar aqui porque isso que você falou é fantástico porque assim eu defendo isso com unhas e dentes na medicina a gente tem os protocolos também então por exemplo assim para você ter ser classificado como síndrome metabólica você tem que ter se você for homem você tem que ter um HDL menor que 40 um triglicerídeo maior que 150 uma circunferência abdominal maior que 102 né você tem que ter glicose aumentada e pressão arterial maior que tanto né aí tu pega o paciente e tu tem que fechar três critérios desse né aí o paciente ele tem um triglicerídeo de 149 não é 150 ele tem um HDL de 40 ó não é menor que 40 né ele tá todo no limite aí eu vou falar a mesma coisa não tá tudo no limite tu tá bem não tá bem nada só falta seis meses pra tu vir aqui e fechar todos os critérios então já por que que eu vou esperar chegar no nível mais crítico né começa a tratar agora já existe um sinal de que a coisa não tá bem eu tinha que te interromper pra isso porque é perfeito é exatamente e o paciente muitas vezes ele não tá enxergando isso ele se basear só nesses valores de referência mas se tu começa a investigar um pouquinho mais aparece aquela questão de que não ah é comum eu ter uma cefaleia ah é comum eu me irritar ah é comum eu ter um desconforto gástrico não eu tô o corpo avisa né o corpo avisa só que como são esses avisos mais digamos assim brandos e comuns e comuns todo mundo tem nossa aquela a metáfora do comum e do normal eu acho ela muito boa que tu usa então quando tu vive numa sociedade que que tá inflamada e que tá desfuncional tu perde esses parâmetros de referência tá todo mundo doente né então é é bem bem difícil nesse sentido o segundo ali então pacientes com sofrimento psicológico mas aquém de diagnóstico então é o que a gente acabou de dizer né eles não vão fechar um diagnóstico mas é justamente por ele estar vindo ele já tem uma uma série de relações que não estão legais que ele está percebendo que não estão legais e que tá trazendo esse prejuízo na funcionalidade então a gente vai conseguir não ficar mais refém e isso daqui talvez cada vez mais vai se falar em modelos como o RDOC ou outros modelos que saem desses tanto dos manuais estatísticos que são fundamentais eu não tô realmente aqui questionando isso mas são formas de tratar de se trabalhar diferente do que esse modelo mais tradicional baseado em fechou o critério tem não fechou o critério não tem terceiro grande heterogeneidade fenotípica então isso aqui também né um paciente que tem TDAH se eu fechar os olhos aqui eu já me vejo dois pacientes que tem um diagnóstico que foi feito por um neuropsicólogo depois foi feito por um psiquiatra ou seja tá mais do que visto e tem temperamentos tem comportamentos completamente diferentes então essa esse ecletismo que a gente tem essa questão tão heterogênea entre os próprios transtornos torna isso um desafio pros profissionais da saúde tá atento mas é o perfil que busca hoje que aparece na clínica quarto item 50% dos pacientes que apresentam diagnóstico apresentam outra comorbidade então o que que é isso não vai vir só a ansiedade não vai vir só a depressão em 50% das vezes quando tu tem ali um transtorno alimentar tu vai ter uma uma ansiedade basal também tu vai ter algum outro processo atuando junto como na medicina com certeza teus pacientes eles não vêm só com obesidade ou não vêm só com outra alteração eles essa comorbidade é algo importante pra gente poder abrir de vez a cabeça e ser mais transdisciplinar a gente poder entender que se uma doença é multifatorial não vai ser só eu que vou tratar aquilo ali e o meu paciente precisa saber isso ele tem o direito de saber isso ele tem que entender que se eu tenho uma depressão eu vou ter que falar com o educador físico eu vou ter que falar com o médico vou ter que falar com o nutricionista então a gente tem estudo em ratos com microbiota de ratos que foi transplantada pra um outro e a partir de então claro eu tô poupando tô poupando todo o estudo aqui mas a partir de então aquele rato começou a manifestar comportamentos depressivos que até então não tinha então como é que tu vai pegar uma doença que é multifatorial e puxar pra tua competência e achar que tu vai dar conta daquilo ali tu não vai ou se tu conseguir tu vai amenizar uma parte mas é como se fosse uma guerra tu tem que ter todos os arsenais ali à tua disposição tu tem que ter o educador físico tu tem que ter o médico tem que ter o nutricionista pra então tu conseguir contemplar todo esse processo tão desafiador que é o processo de psicoterapia o cinco ali constantes erros diagnósticos bem como tratamento ineficientes isso também acontece é é o que a gente falou antes do primeiro se tu errar o diagnóstico já é bem mais fácil tu errar o tratamento né já é uma já é um a premissa já é uma premissa isso mesmo então o que eu gosto muito de falar é que os diagnósticos em saúde mental uma das melhores coisas que eu faço assim que eu que eu vejo que funciona é encaminhar pra um colega pra uma avaliação pra uma segunda opinião é a gente ter ali a humildade de dizer assim olha deixa eu conversa com esse paciente aqui me diz qual que é a tua opinião isso aí costuma ser muito assertivo pra que a gente colete informações e complemente um pouco desse entendimento porque não tem como imaginar que tu vai conseguir estar ali 100% assertivo o tempo todo então esse essa troca por isso assim profissionais da saúde né supervisão fazer terapia pessoal acha que ah terapeuta não faz terapeuta não faz terapia não terapeuta faz terapia terapeuta faz supervisão terapeuta estuda terapeuta se atualiza pra ter cada vez melhor esses esses dados pros pacientes né você tem algum slide aqui que fala que mostra a teoria do esquema tenho 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 deixa eu eu acho que deve ter vai passa aí pra nós Gui vamos dar uma olhadinha aqui aqui é um é uma estratégia que se chama entrevista motivacional mas não é propriamente o que a gente tá falando eu acho que é o próximo aqui bom isso aqui é um slide que exemplifica bem o que seria uma das um dos braços da terapia do esquema mas eu já trouxe ele de uma forma mais clara como se fosse a ponta do iceberg então a gente vai olhar lá pra pra direita porque lá na direita ali tá o perfil do paciente que muitas vezes vai se beneficiar da terapia do esquema que tem a premissa de crenças que são mais enraizadas a gente tava falando da TCC só pra fazer essa transição quando quando a TCC ela trabalha essas crenças mas ainda assim o paciente fala pra ti tá eu entendi mas eu não consigo sentir isso diferente ou eu não consigo perceber isso ou tu vê que aquela situação ela é muito muito mais cristalizada a terapia do esquema costuma ter um retorno muito mais interessante porque nesses casos tem uma relação maior de complexidade e aí o comportamento ou algumas situações não costumam ser tão facilmente modificados por exemplo aqui e aí por isso que a gente tem que olhar pra aqueles velhos conhecidos ali origem temperamento e ambiente anterior pra que eu perceba o que que foi a relação de causa e eu entendendo isso conseguir mudar melhor os meus comportamentos a partir dessa consciência quinto domínio aqui pacientes que tem uma tendência de serem mais pessimistas perfeccionistas inibidos emocionalmente críticos ou seja dificuldade de espontaneidade relaxamento bom aqui o que eu tô narrando é o perfil da grande maioria que eu ia dizer a maior parte é alguma coisa pelo menos disso aí exatamente eu já me enquadrei em algumas aí então principalmente porque muitas delas podem ser adaptativas num contexto então o que que a gente faz na terapia do esquema tu tenta mostrar primeiro a gente mapeia isso através de um exame de um teste aqui eu tô só fazer uma ressalva eu tô falando mais específico de uma parte do terapia do esquema é muito mais que isso tem um trabalho com modos tem toda uma parte maior mas aqui é fruto de um teste que a gente aplica esse teste ele já mapeia quais são os meus esquemas que são hoje 18 quais que são os mais predominantes então aqui no quinto domínio eu não coloquei aqui mas a gente vai ter o padrão rígido a gente vai ter inibição emocional a gente vai ter o esquema de postura punitiva então são esquemas que vem desse desse quinto domínio e que são consequências da nossa personalidade e que tem a causa aqui na parte não só ali tá escrito origem familiar mas é a origem do ambiente ou seja que ambiente que eu tive seja professor irmão pai mãe cultura aspecto religioso que tipo de ambiente que fomentou determinadas características que junto da minha personalidade aquilo ali foi moldando e então construiu essa minha identidade depois o que que a gente tá vendo aqui que as práticas educacionais mais severas e rígidas disciplinadoras a não valorização tanto do prazer ênfase no dever comportamento ético e muitas vezes famílias mais com o tom de que eu preciso primeiro entregar essas esses meus essa minha postura e depois realmente eu vou ter talvez uma recompensa são famílias realmente mais rígidas eu brinco né são por ser de origem alemã eu digo que aqui é o estereótipo muito da família germânica aquela família que tem mais um um perfil onde as disciplinas e os comprometimentos vêm em primeiro lugar e eu acabo favorecendo com que o adulto que vem dessa família seja um adulto com uma postura mais rígida mais inflexível mais crítico e então isso gere essas consequências de ansiedade gere uma propensão maior à depressão gere uma propensão maior a algum tipo de situação desconfortável ou desfuncional para ele então aqui seria um só um dos braços que a gente tem da terapia do esquema que a partir do momento que tu começa a mapear quantificar e falar para o paciente quais que ele tem a partir do exame ou de uma avaliação clínica nomear explicar e depois fazer todo o processo da reestruturação e e todas as os outros fenômenos do tratamento que daí eu acho que eu não preciso entrar tanto assim em detalhes mas que é que a gente consegue então melhorar esses padrões que são mais enraizados mesmo então possivelmente no teu caso aqueles pacientes que te procuram e tu vê que tem uma resistência maior que parece que não vira aquela chavezinha parece que aquilo ali tu não consegue ter a mesma facilidade algum padrão mais estrutural está impedindo isso e a terapia do esquema vai atrás desse processo o primeiro passo é o paciente se identificar com algum tipo de comportamento né porque se não é aquela coisa assim a pessoa que ela não ela não se enquadrou não se encaixou não se viu é quase é quase como o cara que bebe todo dia mas acha que não é alcoólatra ele fala não não preciso parar de beber porque eu não sou alcoólatra ele não aceitou ele não se identificou não se rotulou e não rotulo até é ruim não é essa ideia da terapia não é rotular ninguém né mas enfim ele tem que se enquadrar e se enxergar para ele aceitar e seguir esse tratamento né sim pegando o slide anterior agora eu vou fazer uma vou misturar um pouquinho aqui mas o slide anterior que fala da entrevista motivacional é exatamente o que tu acabou de dizer o que que é isso é uma é um eu chamo também de termômetro né porque ela nos dá uma forma uma conduta de enxergar a maneira como lida com o paciente diferente porque quando tu tem aqueles nichos ali pré-contemplação contemplação preparação ação e manutenção é como se tu conseguisse quantificar melhor em que nível que esse paciente está e eu começo a trabalhar melhor essa motivação e essa consciência dele para o tratamento então no primeiro ali no pré-contemplativo ele ele traz um discurso que ele ele não vê crítica ele não vê sentido naquilo que tu está falando ele não aquilo ali não pertence para ele aquilo ali está fora dele e eu sei que às vezes nas suas consultas tu consegue fazer os pacientes mudarem muito dentro da própria balança eu tento então às vezes a gente tenta mas vai e volta a contemplação já é com os pensamentos sobre a mudança ou seja o nosso nível de crítica melhora eu já entendo melhor o que está acontecendo ali a balança decisional o que é é uma técnica muito simples que é eu enumerar o que eu tenho de prós e contras do que eu estou fazendo e eu ainda às vezes pego essa balança e digo para o paciente colocar um número de valor do lado dela ah, então eu gostaria de mudar por causa disso e disso e disso tá, e o que que eu o que que me impede ah, isso e isso tá, e quanto que tu está de importância para cada um desses fenômenos e normalmente a balança já está pendendo para uma mudança positiva ele só não está fazendo mas ele dá mais valor para aquele comportamento que ele quer que seja construtivo então é uma forma de tu elucidar e enxergar isso bem, bem, bem lúdico assim preparação processos cognitivos experienciais ou seja, preparando-se para fazer mudança aqui eu já tenho um paciente muito mais próximo aqui eu já tenho um discurso muito mais alinhado e já começo então a implementar esses processos gradativamente estratégias eu já entendi eu já estou eu estou me apropriando daquilo ali com muito mais maturidade e a ação já são os processos comportamentais da mudança então eu já estou naquele processo novo eu já estou num estilo de vida e depois a manutenção é quando eu estou sustentando isso porque o fator principal para aqueles na minha visão eu não sei se tu compartilha comigo mas o fator principal é essa constância é o que vai cristalizando esse estilo de vida então o que me parece que faz mais sentido para que realmente eles tenham sucesso nesse estilo novo nessa mudança de vida é essa cristalização ou seja o tempo estando nesse novo modo de funcionamento sedimentar isso sedimentar isso então isso é a fase da manutenção claro que ali eu coloquei a parte que dá recaída do reinício porque às vezes o paciente ele não vai ficar tão bonitinho como a gente quer ele não é tá muito lindo tá muito bonito até na verdade isso aqui é uma espiral saiu aqui um risco mas isso aqui na verdade é como se fosse uma espiral por quê? porque às vezes ele baixa um nível daqui a pouco ele sobe daqui a pouco ele baixa dois daqui a pouco ele sobe então não é uma não é uma constância bonitinha mas a vida é assim a vida não é uma não é uma constância é muito difícil exatamente exatamente mas aqui é só aqui é só pra eu quis trazer porque ela nos nos ajuda até aqui eu não coloquei mas no processo de preparação e da ação tem uma técnica que eu gosto muito que é o cartão de enfrentamento o cartão de enfrentamento é uma é uma alternativa pra fazer com que tu te mantém engajado no que tu tá fazendo então por exemplo tu colocar lá uma foto por exemplo na frente da tua geladeira de uma época de uma época que tu tinha uma 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 idealização ou que tu tem um desejo por aquilo pode ser visto como um cartão de enfrentamento ou seja como se fosse uma ancoragem que a gente faz de algo que ou foi possível ou pode ser possível e usa daquela premissa pra então conduzir esses nossos comportamentos esses novos comportamentos e sustentá-los então é como se fosse realmente um encorajador por exemplo na dependência química tu pegar um paciente que tá com fissura e tu pedir pra que ele coloque uma foto do filho dele na carteira na hora que ele tem uma fissura porque ele vai ter fissura ele precisa saber disso abertamente isso não tem nenhum problema porque muitas vezes é uma resposta fisiológica e aí de novo a importância da neurociência pra gente explicar isso diminuindo a culpa e aumentando a adesão e a colaboração deles ele abrir aquilo ali tu já vai ter um no mínimo um freio tu já vai ter no mínimo um pensar duas vezes não quer dizer que ele não vai usar não quer dizer mas a gente tá falando em aumento de probabilidades aqui você tá dificultando tu tá dificultando pro bem tu tá dificultando aumentar as dificuldades e facilitar o acesso ao que é bom e dificultar o acesso ao que é ruim exatamente então é uma é uma outra uma das técnicas que a gente tem aí pra ajudar a entrevista motivacional ela vem muito pros transtornos alimentares pras adicções mas a gente usa ela também como uma forma de pra vários outros fenômenos que o paciente pode se beneficiar quando tu quer mostrar pra ele puxar essa consciência dele pro processo bom agora começa a entender um pouquinho porque eu tinha uma uma noção básica sobre terapia cognitivo comportamental mas você sempre me falava de terapia de esquema terapia que você tá meio que apaixonado por isso aí né e eu entendi que aqui foi um resumão do resumão do resumão nossa é mas eu gostei achei interessante olhei ali algumas coisinhas ali que eu já me identifiquei depois acho que a gente conversa quando acabar o podcast a gente conversa ali fora buscar aliás aliás é a gente tem uma amizade há algum tempo você conhece bastante tempo já conversamos muito eu vou fazer uma pergunta ao vivo aqui nunca fiz no consultório boa sobre mim sim me dê o que você identifica em mim de coisas que fogem do padrão do normal o que é o normal né mas assim daqueles pontos ali porque eu me vi ali vou te dizer o perfeccionista ali caiu eu me isso é feio né porque hoje em dia as pessoas acham que se identificar como perfeccionista é uma qualidade eu acho que nada é uma qualidade depende como a pessoa usa isso né então eu não digo isso me exibindo como uma qualidade mas porque isso me atrapalha em muitas coisas da vida sim me atrapalha muito o perfeccionismo ali é uma das coisas que eu sei que encaixa muito com o meu padrão de ser sim vai lá então eu não não tem como a gente chega a gente vai continuar amigo tá depois daqui fale o que quiser não tem problema nenhum perfeito perfeito com muita empatia e comunicação aqui a gente consegue bom é inevitável que pra chegar na forma na maneira como tu chegou hoje profissionalmente tu vai ter tido a tua bagagem então não tem como chegar nesse nesse nível né nesse reconhecimento sem muito sacrifício e muito esforço isso vai fazer com que tu tenha que abdicar de muitas coisas então com certeza ali tu te identificou eu acredito que os padrões rígidos vão permear sim a tua personalidade bem como eu vejo isso em uma série de pacientes que tem um desfecho profissional fantástico então é o que trouxe do perfil adaptativo né então eu acho que nenhuma característica chama-se que se eu não me engano teleonômicas mas é um princípio da gente não olhar praquilo como 100% ruim ou bom e sim entender que cumpre um papel e uma justificativa pra ter existido então com certeza eu acho que o padrão rígido ele deve estar permeando a tua personalidade talvez uma postura punitiva não com os outros mas contigo no sentido dessa sustentabilidade com essa exigência e eu acredito que como todo profissional da saúde a gente tem um pezinho em outros esquemas que não estão ali mas que são esquemas que a gente chama do quarto domínio que são de orientação para o outro que daí vai ter ali busca de aprovação e reconhecimento ou mesmo auto-sacrifício e subjulgação eu acredito que no teu caso com certeza o auto-sacrifício por conta desse cuidado por conta dessa que eu sei que tu vai me dizer assim não, mas isso aqui pra mim não é um sacrifício pra mim isso eu não vejo mas eu digo assim o auto-sacrifício isso é visto como a forma e o nível realmente de esforço que a pessoa coloca naquelas atitudes naqueles comportamentos e às vezes ao passo daquilo gerar uma série de mudanças na vida dela mas pegando o que a gente falou antes ali não sei se fecharia critérios pra esse esquema mas o que eu com certeza definiria seria o padrão rígido ou o padrão inflexível que a gente chama de funcionamento eu tenho certeza que esse tu ia marcar pelo teu histórico profissional em seis meses de tratamento eu ia ter alta é o difícil de tratar precisa ser tratado acho que a última pergunta foi a melhor era que eu ia te fazer entende ou seja tu tem um prejuízo com isso como que tá dessa maneira porque muitas vezes aquilo ali foi o caminho que fez tu chegar onde tu chegou e se de alguma forma as pessoas que te circunem que te circulam a maneira como tu vê isso não está te trazendo não te gera esse prejuízo e tu tem uma consciência disso daqui a pouco numa terapia tu faz realmente uma elucidação e ok poderia ter um certo nível de flexibilidade ou não eu acho que esse é o que a gente tem que bater o martelo a gente tem que bater o martelo pegando pelas teus níveis também fazendo essa relação entre o que que eu tenho de prejuízos e como que isso tá na minha vida hoje não é eu não posso eu não tô aqui pra dar uma sentença e dizer que todo mundo que tem um padrão rígido essa pessoa ela vai necessariamente ter um prejuízo não eu tenho que eu tô muito mais como um agente pra ajudar a perceber isso e aumentar essa consciência da pessoa ou seja ver aonde que isso tá acontecendo e se ela tem essa percepção também desses caminhos e aí a responsabilidade é com ela realmente quando os pacientes os pacientes ficam muito bravos comigo quando eles falam o que que eu tenho que fazer me diz o que que eu tenho que fazer aquela frase batida olha não tô aqui pra dizer o que tu tem que fazer eu não tenho esse poder eu não tenho esse direito eu não tenho nada disso eu tô aqui pra realmente fazer com que tu pense junto e a gente trace aí os caminhos mais adaptativos pra ti respondendo a tua pergunta muitos muitos dos defeitos aí é padrão rígido e eu também me enquadrei muito tempo no toque no toque é transtorno obsessivo compulsivo me acompanho muito na faculdade muitas coisas me atrapalharam no passado mas eu eu talvez aprendi a usar isso como um super poder entendeu todo super poder se eu olhar nos desenhos animados todos todo super herói lá não tô me colocando e não é super herói mas tipo todo o Batman o Batman não tem muito super poder quem do super homem aquilo ali a força excessiva do super homem se ele não aprender a usar aquilo ele pega esse copo e quebra então tu aprende a usar o super poder a gente fala muito hoje o autismo que tá em alta o autismo o autista tem um hiper foco o hiper foco ele pode ser um super poder tu só tem que aprender a usar aquilo de forma que não te atrapalhe eu aprendi muito estou aprendendo ainda buscando aperfeiçoar usar o meu padrão rígido usar meu perfeccionismo meu toque como um super poder de forma que não atrapalhe a mim e a quem tá perto de mim obviamente tentando como você disse é tropeçar é né nunca vai ser uma uma coisa assim ó nunca mais eu vou errar na vida nunca mais isso vai me ser um problema e tá dando certo não sofro com isso entendeu pra mim tá sendo um aliado na minha profissão me ajuda a ter a ter sucesso me ajuda a prosperar ter saúde mas eu acabei de ganhar foi bom aqui fazer o podcast ganhei uma consulta grátis aqui com o Caiano uma avaliação grátis aqui com ele pronto somente de forma mais dialogada mesmo lembrando que tem ali os instrumentos hoje que nos ajudam mas realmente é é só quem te conhece sabe né isso daí é uma questão de lógica o Caiano no final do podcast a gente sempre solicita aqui né que o nosso convidado estenda o conhecimento pra que o nosso público continue o conhecimento ao final do podcast com algum livro com algum filme algo que você queira indicar aqui que você acha que vai ajudar as pessoas a melhorar sua saúde mental talvez olha eu tô tendo o presente do período que eu tô vindo aqui porque tá culminando com a estreia num filme que se chama Divertidamente e que os pacientes trazem com frequência pra mim no consultório e por que que eu falo né dessa animação desse filme depois de falar de tantas coisas sérias de tantas questões mais técnicas porque o Divertidamente o 2 que lançou agora ele traz muitas cenas inclusive eles receberam como que se chama uma capacitação eles tiveram neurocientistas que ajudaram em algumas cenas no laboratório isso como se fosse fizeram uma supervisão então o filme ele não é tão leigo assim tão ingênuo assim tem uma tem um todo um apanhado importante ali por trás mas o que eu queria dizer sobre o sobre a importância é dessa premissa que a gente tá falando aqui sobre a consciência tu ter consciência das tuas emoções ela já é o primeiro passo pra te melhorar tuas regulações emocionais tem pessoas que acham que as nossas emoções elas são resumidas em alegria e tristeza então é um repertório tão pequeno e por vezes que falta a gente explorar e o filme traz isso agora com o 2 ele traz com novas emoções então a pessoa começa a ver aquilo ali né quem vai no cinema quem vai ver o filme e isso acho que já começa a alimentar de alguma maneira um processo de maior cuidado de maior relação com essas emoções então acho que pra quebrar um pouco a nossa a nossa conduta aqui que tava mais num âmbito mais técnico acho que um filme bem lúdico que não tão lúdico assim também porque pega essa 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 análise também pela neurociência mas eu recomendaria com certeza e livro tem algum sobre o livro eu ficaria acho que com o do Joe Bowlby a teoria do apego ele carrega muito dessa da essência inclusive da terapia do esquema vem dessas premissas então pra gente entender um pouquinho mais do ponto de vista das memórias da infância de como que isso foi sendo estruturado então acho que é um livro que vale a pena também não conheço mas vou botar aliás botar pra mim pra quem tiver interesse o link do livro está abaixo desse vídeo clica ali o Adriano vai colocar tem na Amazon Adriano tu procurou? tá então tem o link abaixo aí e fiquei curioso vindo de você essa indicação de livro aí vai pra minha wishlist vou vou ler com certeza Caio eu quero muito te agradecer cara obrigado obrigado foi maravilhoso eu vou falar uma coisa pra ti tá não quero deixar os outros convidados que já tiveram aqui tristes mas foi um dos podcasts mais rápidos que já passaram aqui pra mim quando eu olhei pro reloginho aqui de lado aqui tipo vamos ter que cortar passou do tempo eu não acreditei porque foi muito rápido é sempre muito gostoso muito prazeroso te ouvir falar como eu disse você tem uma habilidade de usar palavras de se comunicar eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito se alguém de casa tinha algum preconceito contra o psicólogo tenho certeza que você destruiu esse preconceito vai ajudar vai ajudar muitas pessoas a procurar atendimento quem quiser procurar o Kayan ele atende online procura o Instagram do Kayan chama ele lá quiser tirar dúvida o Kayan é um cara muito acessível muito amoroso muito carinhoso então quem gostou e quer comentar alguma coisa direto lá no Instagram ele comenta mas deixa aqui também comenta abaixo desse vídeo aqui pra somar nesse nosso episódio e cara parabéns pelo sucesso que você tem profissionalmente em todas as áreas da vida mas principalmente como psicólogo parabéns pelos elogios que os meus pacientes tecem ao teu trabalho que Deus continue te abençoando com essa inteligência com essa sabedoria com essa calma que isso faz parte aí do teu segredo também essa calma que você transmite na consulta e obrigado por um dia ter aceito receber meus pacientes que eu pudesse encaminhar pra você e você ter recebido eles de peito aberto de braços abertos com o coração aberto e tem ajudado muito na minha profissão na cura dos meus pacientes gratidão meu irmão nossa eu sou muito eu tô realmente emocionado de estar aqui ainda que antes da gente começar eu cantei aqui eu tentei várias vezes eu falei não vai me dizer o roteiro tu não vai me dizer as perguntas tu não vai me dizer nada eu vou chegar lá assim vou vai ser assim eu falei tá então tá mas foi muito bem tu tá de parabéns é o teu primeiro podcast? é exatamente é o primeiro podcast? uxe parece que é o décimo no mínimo foi muito bem não olha tu deixa as pessoas muito à vontade e eu agradeço imensamente essa oportunidade principalmente as confianças que tu me traz semanalmente quando tu passa algum paciente quando tu conversa comigo isso daí é uma é algo que eu levo muito a sério eu também tenho o meu padrão rígido bem eu sei cristalizado até porque se não fosse ele ele me fez chegar também em muitas situações que eu sou grato e também além disso agradecer a a Deus e as pessoas também que que trabalham comigo nos bastidores né equipe de de marketing professores eu acho que isso é fundamental né a gente tá aqui hoje é uma ponta do iceberg de tudo que tá por trás então família tudo isso eu acho que é é fundamental verdade agradecer aqui a minha esposa agradecer a minha mãe meu pai todo mundo muito bem lembrado eu não agradeço implicitamente fica né o agradecimento mas muito bem lembrado é existe um um monte de pessoas a minha equipe toda de médicos minhas secretárias ixi cara é que daí se eu começar aqui eu vou esquecer de alguém vai dar briga porque a equipe é enorme o Adriano o Fernando o Guilherme que tá aqui gravando com a gente olha tem no mínimo 50 pessoas trabalhando por trás de mim pra eu poder tá aqui hoje fazendo o que eu faço por isso que eu falei da ponta do iceberg muito bem olha aprendendo aprendendo a agradecer eu já me acho uma pessoa grata agora eu até vi que eu tô pecando e a Deus né que é o cara que permite tudo isso daqui e você aí de casa eu quero saber se você gostou desse episódio eu adorei eu vou escrever abaixo depois deixar o meu comentário se você gostou deixa o seu comentário pega esse link aqui e divide vai lá e compartilha bota no grupo de whatsapp da família principalmente se tiver naquela família aquela pessoa que você sabe que precisa resolver conflitos aquela pessoa que tá sempre incomodando na família sempre tem um chato sempre tem uma pessoa precisando resolver conflitos ou no grupo de amigo também eu tenho certeza que você lembrou de pessoas aí que tão precisando buscar ajuda profissional então bota esse episódio como quem não quer nada joga o link lá e cai fora sai correndo e deixa lá e a pessoa que se vire com isso então obrigado a você lembrando também aqui vou agradecer agora com a garrafa vazia tava cheia no início do episódio obrigado obrigado ao grupo aqua live por patrocinar por apoiar esse nosso podcast esse nosso projeto obrigado a essential uma empresa de suplemento que eu confio que eu consumo que eu indico também sempre junto conosco aqui em cada episódio então assim ó foi mais um dos episódios que eu encerro com o coração cheio de gratidão cheio de amor aprendi demais e obrigado detalhe né se não tiver inscrito aqui se inscreve vai lá se inscreve aciona o sininho toda semana tem vídeo novo então se você tá chegando nesse canal agora esse é o seu primeiro episódio vai lá e inscreve são 650 vídeos aqui pra você e toda semana o compromisso de trazer novos vídeos tá bom então se você tá chegando agora seja muito bem-vindo e fique aqui com a gente Caia vamos lá vamos se despedir até logo pessoal obrigado pessoal e aí A CIDADE NO BRASIL